A justiça da lei exigia a minha morte? Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3. Comentário de Mário Persona. A pergunta que eu tenho que fazer é o que a lei exigia do pecador? Qual era a pena, qual a penalidade do pecador? Se o homem pecasse, o que tinha que acontecer com ele? O primeiro que sentiu isso na pele foi o homem que saiu para catar lenha no dia de sábado. E lá, quando o povo de Israel estava no deserto ainda, ele podia ter pensado, poxa, que mal há pegar lenha, né? Mas ele estava transgredindo a lei. E aí ele foi morto, foi apedrejado. Porque a lei sempre exigiu a morte do pecador. Não tinha solução. Ah, mas a intenção não era essa. Não importa. Pecou, morre. Então como que eu poderia escapar dessa sentença de morte? A menos que alguém que não tivesse pecado assumisse o meu lugar e morresse no meu lugar. E foi isso que Cristo fez. Então agora, a minha libertação já foi comprada pelo preço do sangue de Cristo que morreu no meu lugar. Ele pagou a culpa, a minha culpa, na cruz do Calvário. Ah, muito bem. Então agora eu posso viver do jeito que eu quero. Não é exatamente isso. Ah, então eu tenho que viver seguindo a lei. Preciso aprender agora os 613 mandamentos e não transgredir nenhum deles. Inclusive aqueles que falam de não comer carne de porco ou de guardar o sábado ou coisa assim. Também não. Mas então como viver agora para Deus, segundo a vontade de Deus? Em Tito, nós temos essa resposta. Na carta de Paulo a Tito, no capítulo 2, ele dá várias instruções de como as mulheres idosas deviam ser, depois como elas deveriam ensinar as mulheres mais novas a se comportar também, depois como os jovens deveriam ser, depois como os servos ou empregados ou escravos naquela época deveriam ser. E aí no versículo 11, no versículo 10, ele fala não defraudando, antes mostrando toda a boa lealdade, ele falando aqui dos servos, mas cabe para cada cristão, para que em tudo sejam ornamento da doutrina de Deus nosso Salvador. Então, a doutrina de Deus exige que o crente seja um ornamento. O que é um ornamento? É um enfeito, é o glacê do bolo. Tem o bolo sem glacê e tem o bolo com glacê. O bolo com glacê tem um ornamento. E aí no versículo 11, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Ou seja, a salvação está disponível a todos os homens. Mas todos os homens serão salvos? Não. Quando eu vou contratar uma excursão, eu contrato um ônibus que caiba todos os participantes da excursão. Na hora do ônibus partir, se dois, três, quatro não vieram, não importa, foi pago um ônibus para todos eles. Eles não vão, porque não vieram, não aceitaram o convite para a excursão. Mas que a graça de Deus trouxe salvação a todos os homens. Então, pensa no sacrifício de Cristo como um sacrifício todo inclusivo. Mas então todos são salvos? Não, mais uma vez não. Ele pode salvar todos. O preço pago é infinito e é capaz de salvar a todos. Eu sempre lembro aquela ocasião em que um grupo de cidadãos, acho que era da Colômbia, foi sequestrado pelas FARC. E aí, quando o governo decidiu pagar o resgate, mandou lá um helicóptero para buscar os caras, chegou lá, contaram os que embarcaram, é, está faltando um aqui, pela lista lá dos sequestrados. Cadê a fulana? Ah, ela não vai. Por que ela não vai? Ela se apaixonou por um terrorista. Ela quer ficar morando agora na selva com ele. Então, estava pago já. O lugar dela estava reservado, mas ela não quis ir. Mas ela não quis, mas já estava pago. Então, quando a graça de Deus trouxe salvação a todos os homens. E aí, o versículo 12, que eu achei muito bonito, é esse aqui, olha, de Tito, capítulo 2, versículo 12. Ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Aqui entra uma coisa que eu nunca tinha percebido antes, que é essa palavra no versículo 12, ensinando-nos. Porque a lei não ensinava nada, a lei só ordenava. Você tem que fazer isso. Não matarás, não adulterarás, faz isso, não faz aquilo. Ela mandava, ela ordenava. Eu ordenava, você transgrediu a ordem, você tem a penalidade da morte. Mas a graça nos ensina. É diferente você ser ordenado a fazer alguma coisa ou você ser ensinado a uma maneira de você se comportar. Eu até tentei procurar essa semana um hino que a gente cantava, a graça ensinou meus pés a caminhar. Mas eu não achei, porque eu acho que foi mudada a letra para transformar a letra em coletiva. E sumiu essa frase. Não sei se é engano meu, mas eu tinha realmente essa frase do hino. A graça ensinou meus pés a caminhar. Então realmente é a graça que ensina os pés a caminhar. Não é a lei que exige, é a graça que ensina. Então quando eu tenho noção, eu tenho noção do custo da obra de Cristo, do sangue que Ele derramou na cruz, de todo o sofrimento dEle, que nós vamos lembrar na ceia, por exemplo, nós vamos recordar da morte do Senhor Jesus. Por que recordar da morte? Porque foi justamente a morte dEle que nos trouxe redenção. O que é redenção? Redenção é redimir, comprar de volta. Uma pessoa escreveu esses dias para mim dizendo que quando eu falei que Deus fez vista grossa para a escravidão durante muito tempo, e até no Novo Testamento, Ele não mandava parar a escravidão. Ele simplesmente dizia como deviam se comportar os patrões e os escravos. Aí uma pessoa contestou, falou, não, mas que Deus é esse que não condena a escravidão? Amigo, como é que você entendeu o que é ser redimido se você não aprendesse o que é ser escravo? Então, Deus, para poder redimir um povo, tinha que existir o escravo lá no Egito, não é? Porque a própria palavra redenção vem de alguém que está preso e precisa ser liberto. E foi isso que Cristo fez. Agora, a graça me ensina isso. E o valor que eu vou dar a essa obra é também o quanto eu vou amar o Senhor, o quanto eu vou pesar na balança a vontade dEle antes de fazer besteira, antes de pecar. mas não é mais por imposição, não é mais por, olha, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, não coma isso, coma aquilo, guarde o sábado e tal. Não. agora é a vontade do Senhor, a graça do Senhor me ensina, me ensina a caminhar, me ensina a renunciar à impiedade, a renunciar às concupiscências mundanas, a viver no presente século sóbria e justa e piamente. E a aguardar, essa é uma atividade que nós fazemos o tempo todo. Estamos aguardando a bem-aventurada esperança. O que é a bem-aventurada esperança? É o arrebatamento da igreja. Essa é a primeira parte desse versículo. O arrebatamento da igreja. A bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso salvador Jesus Cristo. Essa é a segunda parte do versículo. O que é esse aparecimento ou manifestação da glória? É quando ele virá para colocar tudo em ordem. Às vezes a gente pensa que a nossa agenda só tem agora mais um evento para acontecer, não é? Ah, é o arrebatamento. É ir para junto do Senhor. Mas isso é um pensamento egoísta. Porque na agenda do Senhor não tem só isso. Na agenda dele tem restaurar. Restaurar o seu povo de Israel ainda. Na agenda dele tem destruir essa terra. Criar um novo céu e nova terra. Essa é a agenda do Senhor. Eu não posso ficar aquém daquilo que o Senhor está desejando. Ele deseja a versão ampliada, a versão completa. Não uma versão resumida que só cabe os meus interesses nela de ser arrebatada e ir embora daqui e a terra que se dane. Não. Ele ainda ama o seu povo de Israel e ainda vai restaurar o seu povo. E aí aguardando então a bem-aventurada esperança, que é a vinda de Cristo para a sua igreja, e a manifestação da glória, o aparecimento da glória do grande Deus e nosso salvador Jesus Cristo. O qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu. Especial, zeloso de boas obras. Um povo único. Esse especial aqui significa um povo que é diferente. Diferente de qualquer outro povo. Por que é diferente? Porque é um povo comprado. É um povo resgatado. E para que ele resgatou? Zeloso de boas obras. Aí a mentalidade do Senhor vai estar em nós. Porque o Senhor veio para salvar. O Senhor veio para dar pão. O Senhor veio para curar enfermidades. O Senhor veio com uma mentalidade que é a mentalidade que agora o salvo por Cristo deve ter. Não de fazer as coisas por força da lei, por obrigação da lei, mas porque essa é a vontade do Senhor. Essa é a mentalidade do Senhor. E aqui ele vai depois dizer no versículo 15, a Tito fala disso, exorta, repreende com toda autoridade. Que autoridade? É a autoridade da própria palavra de Deus. Visite responde.com.br Visite também 3minutos.net Se inscreve no E. e aí E aí E aí